Se gostou do cheiro do Armani, se não se impressiona com o nosso kit Lujo na cara, camisa, listada, da Brooks, fio de cão, ou pra uma disc Nós ver copo, é de hard, cordão de ouro, rola este e a Nike Nós desce pro baile, não fica na pista, fecha o camarote, vai bem balantar DJ João, hein? Portando a de doce, colo em titânio, da Alcânequistão, dos novos placote E a bala, o play do Cigabana, tô cheiroso de capite e vornete Os RRG's 35, faz mais top, no pião é o bandido, as que ponta vestidinho E por onde os moleque passam, azoriçada, não resistir Porque essa moleque top, bicha, que elegante, portando o kit É só moleque top, fio, que elegante, portando o kit Tô no rosa ó stunt, bolado, pichu, lasgatou, e salda com vestidinho Tomando red com whisky É só moleque top, chico, elegante, portando um kit Só moleque top, chico, elegante, portando o kit Tô no rosa ó stunt, bolado, pichu, lasgatou, e salda com vestidinho Tomando médio com whisky, médio com whisky Portando a Dilda, se colo em titano Da Alcanequista, dos loucos, da Cote E a bola, o play do Silgabana, tô cheiroso, de capricho e bornete Com os RRX35, faz mais top E o pião é o bandido, as que ponta vestidinho E por onde os moleque passam, azoriçada, não resistir Fica só moleque, top, bicho, que elegante, portando kit É só moleque, top, bicho, que elegante, portando kit Só moleque, top, bicho, que elegante, portando kit Tô no rosa, antibolado, coxilas, gato, reçada, com vestidinho Tomando médio com whisky, médio com whisky É só moleque, top, bicho, que elegante, portando kit Só moleque, top, bicho, que elegante, portando kit Tô no rosa, antibolado, coxilas, gato, reçada, com vestidinho Tomando médio com whisky, médio com whisky Tcham do bicho, tcham do bicho, tcham do bicho, picho, tcham do bicho Kοm do bicho, tcham do bicho, tcham do bicho, tcham do bicho, tcham do bicho Melhor na divulgação Wavy, funk, sangue bom Belhor na divulgação Wavy, funk, sangue bom Sangue bom Sangue, sangue bom Baby Parky segue bom